Juízes, capítulo 10 Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Poá e neto de Dodo, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Issacá e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida, apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de Cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. E, mais uma vez, os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades. A deusa Astaroth e também os deuses da Síria, de Sidon, de Moab, de Amon e dos Filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então, ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos Amonreus. Os Amonitas também atravessaram o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando a si. Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu. No passado, os egípcios, os Amorreus, os Amonitas, os Filisteus, os Sidônios, os Amalequitas e os Maunitas escravizaram vocês. E vocês me pediram socorro. E eu sou o véi em vocês. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso, eu não vou mais ajudá-los. Agora, peçam socorro aos deuses que vocês escolheram. E eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu. De fato, nós pecamos. Faz de nós o que quiseres. Mas salva-nos hoje, por favor. Então, eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então, o exército Amonita veio e acampou em Mishpa. E os chefes e o povo de Gilead combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os Amonitas seria o chefe dos moradores de Gilead. Mishpa. 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 Obrigado.